Música Gente, eu fiquei sabendo que essa receita é fácil, viu? Um modo de preparo super rápido e que me disseram que é uma delícia. É verdade mesmo, Hernani? É muito gostosa, é uma receita simplesinha e que eu tenho certeza que se você fizer para uma noite de romance vai agradar 100%, cara. Vai por mim, é muito fácil, compensa sim fazer. Bora então? Anote os ingredientes. Vamos precisar de meio quilo de massa para pastel ou massa de rondelle. 300 gramas de queijo mussarela em fatias. A mesma quantidade de presunto em fatias. 300 gramas de ricota amassada com um garfo. Requeijão cremoso. E o molho será de tomate. O chefe optou pelo molho caseiro. Então, separe 3 tomates bem maduros, 2 pimentas de cheiro, metade de uma pimenta dedo de moça, 1 cebola média cortada em cubos, 2 dentes de alho amassados. Gente, mão na massa então, né? Olha, primeiro a gente coloca molho de tomate na travessa de vidro. E eu percebi que esse molho de tomate é aquele que você fez, o caseiro mesmo, né? Por quê? Porque ele traz mais sabor à sua massa. Como é uma massazinha leve e o tomate vai te dar essa consistência e vai te trazer sabor à sua massa. Vai te trazer mais alegria no comer. Compensa fazer. E como faz o molho? Muito simples. Você vai pegar uma cebola média, vai cortar ela em cubinhos, jogar na panela junto com 2 dentes de alho amassados e triturados. E aí você vai com um fio de óleo. E na hora que essa cebola der uma murchadinha, você acrescenta os tomates já todos picados em cubinhos também. Deixa lá até ele dar uma dissolvidazinha. Os tomates precisam ser bem vermelhos e maduros. Isso vai te trazer uma cor fantástica para o seu prato. Olha que cor linda que isso está. Tem que tirar a pele do tomate ou nesse caso não precisa? Nesse caso não. Nesse caso não há necessidade de fazer com tomates pelados, não. Aquele sisteminha de você fazer um risco nele, levar no medicô-ondas e tirar a pelezinha dele funciona muito bem. Mas no nosso caso hoje não tem necessidade não. Você só vai ter um cuidado de colocar o manjericão, você vai poder colocar um oréganozinho. Coisinha simples, só para te trazer mais aroma para isso, para o seu prato. E qual o próximo passo agora? Agora a gente vai começar direto na montagem do rondelle. A gente vai começar montando com a ricota, ricota e presunto. E logo em seguida a gente vai começar com variações. Porque a ricota é para quem gosta de um prato um pouco mais light. Ele vai te trazer esse frescor, essa alegria de comer um prato mais leve. A gente está usando aqui a massa de pastel, mas pode ser substituída? Pode. É porque eu não quero que ninguém diga que não fez porque não conseguiu encontrar a massa do rondelle. Então para eliminar todas essas desculpas que podem surgir por aí, a gente está usando a massa de pastel de rolo. Olha, aqui a gente vai começar distribuindo a massa do queijo, no caso o nosso queijo é um ricota, né? Sobre a massa do pastel. Distribuiu a ricota, certo? A gente vem com o presunto, distribua eles por cima, certo? E vai fazendo as camadas. Ok? Agora a gente vai começar a enrolar ele como um rocambole, né? Você começa pegando pelo plástico e vai jogando ele para frente. Certo? Ele vai começar a enrolar e você vai acompanhando isso e dando uma apertadinha. Não deixa ele ficar muito solto, não. Vai juntando ele, correto? Então vocês vão deixando ele aqui, ó. Segura o plástico e vai enrolando ele com calma, correto? E você vai fazendo o seu rocambole. Olha que delícia! Show de bola! Chegou no final aqui, você fechou o prato, tá ok? Tá fechadinho, tá bem sem ar aqui dentro. Bem firme, né? Bem firme, né? O que caiu de lado aqui você não se preocupa, tá tudo ok, tá tudo dentro do conforme. Qual a medida para cortar os rondelos, para eles ficarem em uma altura boa? No meu caso, eu utilizo dois dedos meus. O seu pode ser mais fino. Então você vê uma altura que fique mais ou menos em torno de uns 3 centímetros, 4 centímetros de altura. Correto? Você faz isso daqui, leva ele direto para o molho, tá certo? E vai repetindo isso até que você tenha cortado todos os rondelos. Ok? Vamos lá. O ideal é você deixar um espaço para que o molho possa entrar entre um e outro. E para a hora que você for tirar, eles não estejam grudados um no outro. E também é um prato que eu não gosto da ideia de fazer ele de um dia para o outro. Eu prefiro que faça, porque se você molhar a massa do pastel, ela vai ficar uma massa molengona para o outro dia. Faça ele no dia que você vai consumir, no horário que você for consumir. Isso vai te dar um outro resultado muito bacana, muito melhor mesmo. Certo? Estão aí devidamente instalados. Você agora vai jogar mais molho aqui por cima disso daqui e levar ao forno. O chefe e gastrônomo Hernani tem mais de 30 anos de experiência e dá dicas de preparo de rondeli. Tem como deixar mais light, por exemplo, substituindo a massa de pastel? Tem sim. Você pode estar substituindo a sua massa por berinjela, que também é um negócio legal. Você vai tirar as lâminas dela, bem fininhas. Bem fininhas, né? Bem fininhas, tá ok? E aí você vai enrolar ela com presunto, com mussarela, com ricota, com peito de peru. Aquilo que você achar que fica mais gostoso para a sua receita, né? E vamos com mais uma opção de recheio. Requeijão cremoso. Agora a gente vai mais uma vez para o nosso presunto. Uma mussarelazinha também que dispensa comentários. Eu não quero colocar muito, porque eu não quero que eles fiquem espremidos. Eu quero que tenha aqui a circulação do nosso molho entre um e outro aqui. Tá certo? E agora, já dá para ir para o forno ou tem mais um toque aí? Aqui agora já está pronto. Você já pode pegar e levar para o forno. É coisa rápida agora, tá? É coisa de 20, 30 minutos. Forno e marido, cada um conhece o seu, né? Então não tem como eu dizer como é que o seu forno vai reagir lá, não. Mas normalmente é coisa de 20, 30 minutos, já fica pronto. Mas agora, como a gente é assim, fofinho, e os fofinhos gostam de comer bem, a gente vai jogar um queijo aqui por cima para gratinar, tá ok? Ah, você vai ralar a mussarela mesmo. Vamos ralar a mussarela mesmo aqui por cima. Bem generoso com esse negócio aqui. Gente do céu. Bem caprichado. Imagina o cheiro que já está. Aí você pega tudo isso aqui agora, vai colocando aqui por cima. Tá vendo? Olha lá, olha. Ele já vai mergulhando no molho que já está quente e já vai começando a derreter. Pronto. Olha que bacana que ficou isso. Agora é forno. Agora é forno. Bora para o forno então. Vamos lá. Ficou muito bonito e cheiroso. Será que está gostoso? Vamos descobrir esse negócio? Vamos para a pior parte do prato agora? Agora é difícil. É, aquela hora pesada. Agora tem aquela dificuldade assim. Mas alguém tem que fazer, não tem? Então eu vou fazer isso agora. Vamos fazer esse negócio, vamos fazer esse sacrifício, né? Está uma delícia. O molho de tomate que você ensinou para a gente, ele deixa a receita mais saborosa ainda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto